Legal, a família José poderia se reunir de novo. E foi exatamente isso que aconteceu, Edu. José ordenou que toda a sua família fosse morar no Egito, onde seriam tratados com todas as honras. Todo mundo? Sim. Todo mundo foi morar no Egito? Aquele time de futebol foi morar no Egito? Imaginem quantos tipos de futebol teria agora? Como é que eles iam comer? Onde que eles iam morar? Iam ter trabalho pra todo mundo? E casas? E os animais? E todo mundo? E agora? Calma, Caio. O coração de José era igual ao de Jesus. Ele não pensava em vingança. José doou a melhor terra do Egito para sua família morar, onde podiam criar suas ovelhas em paz. Mas todo mundo mesmo foi morar no Egito? Até seu pai? Sim. Sim, Caio. Todos vieram morar no Egito, com todos os seus pertences. Ah! Que tanto de gente! Alguém pode me contar como foi o encontro de Jacó e José depois de tantos anos? Então ele salvou sua família. Ah! Entendi. José foi um instrumento de Deus para ajudar seu povo. Nossa, Edu. Que lindo. Você entendeu a história perfeitamente. E você sabia? Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Nos perdoou numa cruz para nos livrar de toda amargura, de todo pecado. E nos dar uma morada inimaginável. Um lugar que ninguém pensou, que ninguém imaginou. É o que Jesus reservou para aqueles que reconhecem o seu sacrifício na cruz. Ah, Sofia, agora entendi a palavra que você disse. Todas as coisas cooperam para o Bentes que amam a Deus. Mas deve ter sido emocionante o encontro de Jacó e José. Conta, conta, quanto foi? Esse encontro foi maravilhoso. Ouça essa canção. CIDADE NO BRADO CIDADE NO BRADO CL Luká문 Sculpe E CIDADE NO BRADO Dij 때도 scenes e moça Acabar